Bom dia, boa tarde, boa noite irmão, quero mostrar aqui a lixa 1200 já lixada aqui, como ficou tá vendo? aí já lixada, lixa 1200 irmão então cada um lixa uma maneira, outra de outra você quer cortar o verniz, cortar pra não ficar nenhuma parte brilhante ficar tudo fusco então lixamento de massa é uma coisa, lixamento de polimento é outro então, eu aprendi a lixar assim irmão, olha olha entendeu? vai adiantar entendeu agora? aí agora aqui, você pega aqui olha aí vai, aí vai vindo olha aí depois agora cruza cruza você cruza agora, olha olha entendeu? pronto sapato já tá pronta entendeu? aí você pode passar, limpar um pano aqui com sabão de detergente pode, que você vai ver tudo fusco porque tá por igual com a sandália tá ótimo ou com taco rígido taco rígido você escolhe entendeu? eu prefiro a sandália que as partes por aqui é assim cheia cheia de vírgulo cheia de vírgulo e aqui do anulação anulação, entendeu? então prefiro a sandália viu? quem gostou do laque se quiser pra me ajudar depois disso aqui eu vou já terminei agora né? então eu vou dar passar detergente nele com pano depois eu passar mil e quinhentas depois ai, dá trabalho dá trabalho não dá trabalho depois é dois mil viu? se precisar dois e quinhentos também dois e quinhentos e aí eu vou começar a polir entendeu? com a a boletriz rotativa viu? a minha boletriz ela é de sete polegadas sete polegadas é, vou comprar um no mercado com sete polegadas você bota o adaptador nela você bota o adaptador nela ai, fica cinco polegadas três entendeu? agora você escolhe pra polir é ótimo, viu? Deus abençoe em nome de seu Jesus ai, tudo bom meu irmão? dando-se recebe pensando em pé doado seja feliz de todos vocês ai, em nome de Jesus viu? seja feliz de Deus guarda todo o mal sua família obrigado se inscreva pra me ajudar ai